Gabriel, o Matheus C, manda cinquentão, fala da sua relação com o Whindersson e outros youtubers grande do começo e do rolê do Jatinho. Já falou dessas paradas aí? Já falei que passou. O rolê do Jatinho foi um rolê aleatório, que eu andei no Jato do Whindersson. Era da hora o Jato do Whindersson? Eu tava na minha casa e ele mandou uma mensagem, tá fazendo o que, doido? Eu falei, tô fazendo nada. Ele falou, cola aí, vamos dar um rolê comigo. Eu falei, vamos. Onde você vai? Jogo Beneficiente do Gustavo Lima em Minas. Bato de Minas, eu acho. Falei, vamos. Entramos no Jato. Mano, na época eu tava com um fitzinho. Um fit, todo veinho. Aí fui, busquei ele. Fomos pro aeroporto ali com o Goiás. Mano, portão especial. Só nave, só carro louco. Parei meu fitzinho. Desci com o Whindersson. Mano, é tipo um bagulho de rei, mano. Te juro, ter um jato é surreal. Ó, os caras chegam a ver o Whindersson. Não sei se é porque era o Whindersson, mas acho que com o empresário Cabrera também deve ser. Deve ser também. Mano, já vem servindo as coisas. Já vem oferecendo champanhe. Já vem oferecendo comida. Caralho. Mano, eu comi demais. Gordo é foda, né? Pão de queijo, cara. Maravilhoso. Champanhe com pão de queijo. Chocolate. E aí foi chegando uns negros. Aí ele falou, não, vai mais uns caras comigo aí. Mano, a gente começou a chegar uns artistas. Jogador de futebol que tinha ganhado a Copa. Que eu nem sabia quem era. E eu olhando, eu falei, mano, um cara aleatório de Jundiaí nesse rolê. Que da hora. Só que aí, mano, o jato dele é pequenininho, tá ligado? Você tem que entrar meio agachado, assim. E aí nós entrando, ele me mostrando o jato, pá. Porque, mano, nós tivemos uma amizade legal, tá ligado? Um bagulho verdadeiro. Maneiro. E aí ele me mostrando todos os jatos. E falou, mano, olha isso, mano. Comprei um jato, pá. Aí entrei, os pilotos. Senhor, o Whindersson, seu plano de voo está pronto. Eu falei, nossa, tio, quero um dia fazer isso. Aí entramos, só que eu passo mal. Eu tenho enjoo. No avião, se eu for no banco de costa ou no caminhão, carro, qualquer coisa de costa, eu passo mal. O único banco que sobrou no avião foi um virado de costa, mano. Aí eu já falei, vou vomitar no mano aqui que ganhou a Copa, mano. Vomitar todos esses pão de queijo nele, cara. E era um puta zagueiro cabreiro, mano. Eu falei, vou vomitar nele, vou mirar nele. E aí... O cara já entra na competição, cara. Aí o cocinheiro estava do meu lado. Aí eu, mano, fiquei o voo inteiro virado pra lá pra não passar mal. Mas comecei a suar, passar mal. E o jato, a turbulência dele, não é aquelas tremendo. É tipo deslizando, assim, ó. Em um tempo feio. Eu falei, nossa. Mas não vou morrer, né? Os caras estão tudo aqui. O Whindersson não morre caindo de jato. Não tem como. O cara é artista. Você não vê artista morrendo, caindo de avião, assim, fácil? É, tem isso, né? Tirando os mamões. É, tem. Aí, mano, chegamos no pico. Eu falei, nossa. Estourei. Vou entrar no jogo do Gustavo Lima. Irmão, olha que chance. Vou no rolê top. Mano, chegamos no hotel. Padecemos aquela celebridade. Tirando foto do Whindersson. Eu falei, nossa, que da hora, né? E eu lá pagando de amigo. E aí, chegamos no hotel. Entramos no quarto. Aí, o Whindersson saia do celular. Mano, vamos ter que voltar. Aí, eu falei, por quê? Ele falou, minha mina está passando muito mal. Aí, eu falei, não, manda no médico, né? Falei, pô, nós veio aqui uma hora e meia de jato, cara. Manda para o médico. Não, ela está sozinha. Eu vou com ela. Aí, tu voltou. Aí, ele falou, vamos ali falar com o Gustavo Lima. Mano, fui com ele. Mano, eu estava muito gordo nessa época. Eu queria ter uma foto aqui. Eu estava parecendo um pão de queijo gigante, assim. E aí, cheguei, mano. Bateu na porta do Gustavo Lima. Mano, entrei no quarto do cara do hotel. Falei, nossa, que louco. Que momento. Um baldinho de pão de queijo. Já comi também, mano. Te juro, com café. Falei, mano, comeu o pão de queijo do Gustavo Lima. Comi, aí ele conversou. Gustavo Lima cantou umas músicas. Mano, o cantor é tudo pirado, mano. Eles cantam toda hora. Ele conversa cantando. Não, olha essa aqui que eu fiz. Falei, nossa. Foi um jogo exclusivo, mano. Aí, voltei, mano. Foi o rolê mais rápido de jato, mano. Voltei. Vou rolar jato. É, foi o rolê jato. Voltei. Entrei no jato, eu e o Whindersson. Dormimos, chegamos, fui embora. À noite, a mina dele postando stories, gravando o clipe. Eu falei, filha da mãe, mano. Empacou o rolê, cara. E nem estava doente de verdade, mano. Devia ser uma dor de garganta, alguma coisa do tipo. Não, eu estava só enchendo o saco do cara. Pode ser também. Impossível, né, cara? Mas tá bom, é dele de jato. Qual é a chance de... Ainda comeu o pão de queijo do Gustavo Lima. E tem uma foto com ele gordaço. Nossa. Gigante, suando. Um mamute. Um mamute, cara.